Recordemos a consciência negra, lembrança da luta de zumbi dos palmares e de tantos outros, da libertação da escravidão, marcha que é constante ainda nos dias de hoje. Exerça o respeito, pois é o princípio de tudo na construção de uma sociedade mais justa, coletiva e, sobretudo, mais humana. Superemos as desigualdades e os preconceitos que ainda existem. Rede Selinalta, emissoras a serviço da paz e do bem.